Estava falante na antessala, chegou todo mundo, o debate desde 7h15 da manhã, chega aqui, fala velho, o que você pensa, se está chateado, fala, expõe, o povo quer te ouvir. Terceiro jogo do Cruzeiro que é uma porcaria. Seguido? Uma porcaria, seguido. Mas o amor pelo Bolsonaro então acabou? Bahia foi ruim demais, contra o Bahia foi ruim demais, demais, demais. Contra o Brusque, o Cruzeiro conseguiu vencer por causa do gol do Edu ali aos 37 da etapa final. Ah, eu acho que o resultado está pesando isso aí. E ontem, e ontem, e ontem, e ontem, não, claro que está, aula. Não, pois é, mas não é porcaria não, achei que jogou uma porcaria ontem não. Muito mal, muito mal, sinceramente. Pelo time, pelo time, pelo time que o Cruzeiro montou no Campeonato Estadual, no Campeonato Estadual, era para estar rendendo mais. Aí a gente vai poder ter a discussão. Ah, o Campeonato Estadual engana. Mas o Sarrafo subiu, é. Mas é o clube do Remo, gente, é o clube do Remo. Mas é diferente você jogar contra o clube do Remo lá e jogar contra o RP aqui. Um dos clubes que eu mais gosto no futebol brasileiro é o tal do clube do Remo. Mas ontem jogou desfalcado de jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil. Rodrigo Pimpão, por exemplo. Tá, tá, tá. Ah, mas o Cruzeiro também, o Neto Moura não jogou. Você duvida que o Neto Moura não seja titular? Desse time do Pesolado. Mas você está falando do Neto Moura? Pois é, mas você está falando do Rodrigo Pimpão. Mas, pô, mas você quer comparar quem que é o Rodrigo Pimpão na folha do pão perto do Neto Moura? Pois é, mas o Rodrigo Pimpão. Muito mais. Ah, que isso, Fabio. É a mesma coisa. 61% de posse de bola para o Cruzeiro. O Cruzeiro teve 20 finalizações e 5 no alvo. O Cruzeiro pegava a bola e rodava no sistema defensivo. Zé Ivaldo, Lucas Oliveira. Aí achava o William Oliveira para fazer a saída de 3. Beleza. Aí encontrava o Rafael Santos, solta um lado esquerdo. Aí ele voltava para o William Oliveira. Aliás, para o Oliveira não, para o Zé Ivaldo. Aí virava a bola para o lado direito. Pegava e voltava para o William Oliveira. O Cruzeiro estava sem articulação ontem. E aí eu não vou também falar assim, ah, João Paulo. João Paulo jogou mal. Jogou mal. Mas eu não vou colocar a responsabilidade da derrota nele, não. E nem na arbitragem, tá? E nem na arbitragem. O Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro jogou mal. Se tivesse o VAR, se tivesse o VAR, se tivesse o VAR. Mas não tem o VAR. Sinceramente, não achei que foi essa porcaria toda, não. O primeiro gol do Cruzeiro, uma jogada bem trabalhada. Transição ofensiva do Danielzinho pelo lado esquerdo. Aliás, como joga a bola do Danielzinho, tá? Entrou muito bem. Viu o Pessolano? Viu o Pessolano? Danielzinho no banco desse time é um crime. O Wagner não está rendendo nada, nada para você deixar esse menino no banco, tá bom? Bom, já dei o recado para o Pessolano, né? O Danielzinho na transição pelo lado esquerdo, muito rápido, encontra o Rodolfo. Gol de centroavante. Gol de Edu. Gol de Edu. Gol de Edu, o Rodolfo fez.